Vou falar de algo que é muito tradicional aqui na nossa região. Desde 2015, a linguiça Blumenau foi reconhecida pela Câmara de Vereadores como patrimônio cultural e imaterial da cidade. Esse embutido já tem mais de 100 anos. Mas como é que é produzido? Bom, a gente acompanhou e mostra pra você. Saborosa, tradicional e versátil. A linguiça Blumenau começou a ser produzida no finzinho do século XIX, com o desembarque dos alemães em Pomerode, que na época era distrito de Blumenau. Eles preferiam produzir embutidos, por serem mais duradouros que outros tipos de carne, já que na época não existia refrigeração. Mas afinal, o que torna a linguiça Blumenau especial? O principal, eu acredito ser dois, que é a seleção da matéria-prima que você vai usar e o processo de defumação que tem que respeitar o processo artesanal como os antepassados faziam. E é isso que a gente respeita muito. A indústria que nós visitamos tem registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, desde 1934. Na produção, são utilizados paleta, pernil e tolcinhos suínos. Todas essas carnes são moídas e é adicionado o sal, a pimenta e o conservante. Depois, a embutideira se encarrega de dar formato à linguiça. Passam por aí duas toneladas de carne por dia. Produção encerrada, a linguiça é reservada em uma câmara fria, onde permanece até o dia seguinte. Antes dela ser levada para a distribuição, falta o processo mais importante, que é o da defumação. A linguiça fica em estufas como essa por 36 horas, um dia e meio, a aproximados 46 graus. Que calorão, hein? Tem uma máquina que só gera o calor. A parte da serragem é feita com eucalipto puro. E nós colocamos um pouquinho de brasa e é colocada a serragem em cima, para dar o sabor do defumado. Segundo um dos proprietários da indústria, que oferece mais de 10 tipos de embutido, a linguiça Blumenau é responsável por 60% do volume de vendas. Depois de pronta, chega em lugares como esse, onde o cliente pode experimentar antes de levar. O seu Chico não resistiu à prova, mas não que ele não conheça. É cliente há muitos anos. Ela é menos gordurosa e tem um gosto diferente de outras. Então, é isso que eu aprecio muito. Essa linguiça vai viajar quase 1.500 quilômetros até Goiânia. A Virna mora lá e veio passar férias em Jaraguá do Sul com os parentes. Conheceu a iguaria e aprovou. Maravilhosa. Sensacional. Já é uma receita de família do meu tio, que faz normalmente no café da manhã. Ele frita a linguiça e faz com ovos. E aí a gente veio passear e ele falou que a gente não podia deixar de levar para a gente também comer. Hoje você consegue encontrar a linguiça blumenal, que você faz risoto da linguiça blumenal, você faz escondidinho da linguiça blumenal, você faz pastel da linguiça blumenal, a gente tem batata recheada com linguiça blumenal. Então, a gente conseguiu diversificar muito a utilização da linguiça blumenal. Em qualquer que seja o prato ou o lugar, uma garantia, a linguiça blumenal leva no sabor um pouquinho da cultura germânica blumenalense e pomerodense.